Vamos lá, direto para a redação, o Celso Kinder tem informações importantes. A Guarda Civil Municipal, que recebeu recentemente novas viaturas, vem investindo ainda mais com equipamentos para toda a corporação da Guarda Civil, que fiscaliza e também age na área de segurança e também na área ambiental. E agora uma novidade em relação ao uso até de drones. É isso, Celso Kinder? Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra. Bom dia, boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JR23. A Prefeitura comprou um drone com destinação para o uso da Guarda Civil Municipal vinculada à Secretaria de Segurança. Um grupo de cinco guardas civis, Samuel, participou na última semana de uma sessão de treinamento teórico e prático sobre como utilizar o dispositivo, nas mais diversas operações, dentro da rotina de trabalho da Guarda Civil Municipal de Franca. Junto com a aquisição do equipamento, foi contratada também a capacitação e, claro, a necessária licença de habilitação do uso do drone, junto aos órgãos de controle. Os recursos foram liberados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, com deliberação favorável dos membros da CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente. Essa é uma tecnologia de suma importância que a Prefeitura coloca à disposição da Guarda, que será de extrema utilidade nas operações de fiscalização, particularmente buscando coibir práticas que comprometam o meio ambiente em Franca. Pois é, é isso aí, muito importante aqui na cidade, né? A equiparação aí, deixando com toda a estrutura a Guarda Civil Municipal, que serve também no combate a todo tipo de crime, em especial focado também na área ambiental, inclusive com uma equipe de combate aos crimes contra animais. É importante agora também com o uso de drones, estar sempre bem preparado.